Cada vez mais as pessoas estão redescobrindo o carpete. Não só pela sua beleza e versatilidade, mas também porque o carpete pode ser adaptado a qualquer estilo de decoração. Seja decoração residencial e também corporativa. Esses carpetes podem ser encontrados só em rolo, em placas. O carpete é muito funcional. E ele chama atenção pela sua beleza, pela durabilidade, pelo conforto, pelo isolamento térmico e acústico e principalmente pela manutenção. Muitas vezes pessoas alérgicas pensam que o carpete não pode ser usado jamais em ambientes residenciais. Muito pelo contrário. Esse carpete que eu vou apresentar aqui a você hoje, ele é muito fácil de ser limpo, muito fácil mesmo. A manutenção dele é muito simples. E vou te falar, vai ficar um espetáculo nos ambientes. A alta tecnologia para casa ou escritório apresenta a última geração de fios à prova de manchas. Seu visual mesclado e ampla variedade de cores garantem um produto moderno, com ótima solidez à luz e retenção da aparência por muito mais tempo. Para a residência, um toque incomparável. A maciez e a beleza do carpete proporcionam um bem-estar inconfundível. Fabricado com a última geração de fios para carpete à prova de manchas e de rápida e prática manutenção. O carpete reúne luxo, conforto e sofisticação para quem busca ambientes exclusivos por muitos anos. Com toque sensível, tipo aveludado, transforma ambientes em verdadeiros templos de relaxamento, proporcionando sensações incríveis a cada passo. Já os carpetes para uso comercial são a sensação do momento, revisitando design e a alta tecnologia para piso. É uma excelente solução para espaços corporativos, tem ótimo custo-benefício e design com muita inspiração. A arquitetura moderna é infinitamente criativa, despojada e sem limites. Cores, formas e texturas dão vida aos mais incríveis projetos arquitetônicos. Você pode encontrar carpetes modulares fabricados com a mais alta tecnologia disponível na superfície e revestimentos. D' havia su HTW te gerçekten deforme красивamente. Plus, em apenas fer multобразio. Com oольно ex Dollário. Aleym Como no ec Pastor Matheus. Com o campo em Siempre О